Se me der um beijo Se me der um beijo, eu gosto Se me der um tapa, eu brigo Se me der um grito, não calo Se mandar calar, mas eu falo Mas se me der a mão, claro, aperto Se for franco, direto e aberto Tô contigo, amigo, e não abro Vamos ver o diabo de perto Mas preste bem atenção, seu moço Não engulo a fruta e o caroço Minha vida é tutano, é osso Liberdade virou prisão Se é amor, deu e recebeu Se é só, só o meu e o teu